Motivo positivo 1 mais 2 mais 5 do nosso livro Dicionário de Ritmo. Temos aqui a versão limatura e a versão partitura, usando símbolos tradicionais com valores do livro Dicionário de Ritmo. Tudo isso no nosso estilo binário 4, 8 por 16. Vamos ver primeiramente a limatura. Nesse vídeo temos uma limatura com três elementos, valor 1, valor 2 e valor 5. Então a contagem fica dessa forma. Um, um, do, um, do, de, ca, sim. Vou ter o som no um, no um do do e no um do cinco. Então vai ficar assim. Um, 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 do, um, do, de, ca, sim. Um, 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 do, um, do, de, ca, sim. Um, um, do, um, do, um, do, de, ca, sim. E com o som... Agora vamos para a partitura. Na partitura temos o valor 1, representado pela semicolcheia, e temos o valor 2, representado pela colcheia. Já o valor 5, eu vou ter que unir um valor com o outro. Eu vou ter que unir o valor 1, da semicolcheia, com o valor 4, da semínima, para conseguir o valor 5. Então eu tenho que somar essa soma, essa ligadura, como já falado nos vídeos anteriores. Então vamos à execução do aplicativo agora, com o som do aplicativo. Esse foi o motivo positivo 1 mais 2 mais 5. Até o próximo vídeo!